Recanto Caipira, a enciclopédia da música verde e amarela com Sandra Cristina Peripato Olá meus amigos, minha gente querida, eu sou Sandra Cristina Peripato e estou chegando aqui neste 4 de março de 2023 para mais um Hora da Saudade Recanto Caipira. E hoje para fazer uma homenagem especial a nossa rainha do folclore brasileiro Inesita Barroso pelos 98 anos do seu nascimento. Inês Madalena Aranha de Lima, nossa Inesita Barroso, nasceu no dia 4 de março de 1925 no bairro da Barra Funda na capital paulista. E apesar de ser uma paulistana, ela apaixonou-se pela cultura caipira e dedicou toda a sua vida em defesa do folclore, da música sertaneja, da música raiz. Ela iniciou sua carreira profissional no início da década de 50. Gravou o seu primeiro disco de 78 rotações no ano de 1951. Foram vários discos de 78 rotações gravados, vários LPs e CDs lançados. Inesita Barroso foi uma mulher bem à frente do seu tempo, né? Porque uma mulher defendendo a viola caipira naquela época não é para qualquer um, né? Apesar de toda a escolaridade que ela tem, que ela teve, né? Dedicar-se à cultura caipira tem que gostar muito mesmo, né? Passou uma vida inteira defendendo a música sertaneja. Ela se foi, infelizmente, aos 90 anos, também no mês de março, dia 8 de março de 2015. Então, vamos prestar essa singela homenagem no dia de hoje? Vamos ouvir aqui o depoimento de algumas pessoas que foram muito próximas a ela. Oi, pessoal. Sou o Clodoaldo, da Maribana Promoções. E agora, no dia 4 de março, iríamos todos comemorar mais o aniversário da nossa querida Inesita Barroso. Uma mulher forte, uma mulher que fez história, não é? Nossa historiadora, nossa professora, folclorista, não é? E muito mais. Faz muita falta, Inesita, para a cultura brasileira, para a música sertaneja raiz, não é? Então, falar de Inesita, é, assim, nós levaríamos aqui dias e dias e dias falando dos feitos. E eu tive a honra de trabalhar com Inesita durante 12 anos. Eu fui um aprendizado incrível, aprendi muito. Uma dama, uma pessoa incrível, Inesita Barroso. Então, assim, nossos shows, nossas viagens maravilhosas, né? E, enfim, também nesse mês de março, lembramos que, há oito anos, ela nos deixou, não é? E aqui, nós, saudosos. E hoje, eu estava vendo, inclusive, este livro, Mulheres em História, não é? Aonde nós aqui, procuramos aqui, são várias pessoas importantes, e quem nós achamos aqui? A nossa querida Inesita Barroso, que foi homenageada em vida, muitas homenagens, e agora, após a sua partida, continua sendo homenageada. E parabéns para a Sandra Peribato, que está fazendo essa homenagem, mais uma, para a nossa querida Inesita, que jamais iremos esquecer. Um beijo a todos. Salve, minha gente, eu sou o Joãozinho Barroso, e não podia deixar passar a oportunidade de trazer esse depoimento para vocês, para falar da maior dama da nossa música, a Caipira, a Inesita Barroso. Essa que foi uma mulher de fibra, uma mulher de coragem, que venceu todas as barreiras impostas no começo de sua carreira. Foi atriz, atuou no rádio, foi cantora, e dedicou a vida, dedicou a vida para ensinar a verdadeira história de nossa música, aos mais jovens, às gerações mais novas que vieram, e que estamos aqui ainda até hoje. Inesita, com isso, se tornou a maior folclorista do Brasil, dedicando toda a sua carreira pela verdadeira história. Inesita, que Deus o tenha, e nós temos você no coração com muito respeito, todos nós e todos os brasileiros que gostam da verdadeira história da música, que foi o que você se dedicou, se propôs em trazer para o Brasil. Inesita Barroso, muito obrigado por permitir que eu fizesse parte de um pedaço da sua história, que eu pudesse estar junto e acompanhando, e vendo todo o seu trabalho e aprendendo com ele. Beijo grande, Inesita! Olá, eu sou o Arnaldo Freitas, músico, instrumentista de viola caipira, de viola brasileira. Estou aqui para falar sobre uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida, que foi a honra de ter trabalhado ao lado da dona Inesita Barroso por quase 10 anos no programa Viola e Minha Viola. Acho que falar da Inesita Barroso aqui num vídeo de alguns minutos é muito pouco. Então, resumindo, posso dizer que foi uma das minhas maiores honras, e é até hoje uma das maiores honras que eu tenho na minha vida dizer que eu trabalhei no Viola Minha Viola ao lado dessa grande artista, dessa grande expoente da música brasileira, da música caipira, defensora da nossa cultura brasileira realmente. E a Inesita Barroso foi uma escola de coisas que eu aprendi ao lado dela, que realmente eu me considero assim um privilegiado em relação a ser artista, sabe? a ter a visão do mundo por trás, inclusive, dos bastidores. Ela era uma pessoa incrível, de super acesso. A Inesita Barroso, ela era realmente o que ela demonstrava ser ali no programa para a galera que conhece ela, para os seus fãs. Isso eu vivo dizendo, as pessoas me perguntam como era a Inesita. Ela era aquilo mesmo. E até mais um pouco, aliás, bem mais. Porque terminava os shows, ela sentava com a gente, ficava até madrugada conversando. Então, só tenho lembranças de altas conversas que eu tive com ela. E com isso tudo, de muito e muito aprendizado. Uma guerreira, realmente uma mulher de muita garra, que defendeu a nossa cultura, a nossa Viola, realmente com força e determinação. Então, falando em Inesita Barroso, eu só posso dizer uma palavra. Muita gratidão a Deus, principalmente, que me cedeu essa oportunidade de trabalhar ao lado de uma mulher que eu sempre admirei desde criança e que realizei o sonho de um dia estar ao lado dela e que foi muito maior até, durante quase 10 anos, como eu falei. Então, eu só tenho a agradecer a dona Inesita Barroso, Viola Minha Viola. E é um orgulho para mim, é onde eu vou. Eu sou sempre o Arnaldo, vou ser sempre o Arnaldo do programa Viola Minha Viola também. Com certeza. Um abraço. Olá, meus amigos queridos. Para quem não me conhece, eu sou o Escorinho Júnior, músico percussonense. E hoje eu venho prestar homenagem para uma mulher muito querida. Não só por mim, né? Pelo Brasil inteiro. A nossa eterna rainha Inesita Barroso. Infelizmente, ela nos deixou, mas se eu estivesse viva, esse mês de março, no dia 4, eu estaria completando 98 anos. Eu tive um... Para mim, foi um privilégio, uma honra, né? Trabalhei 14 anos com a Inesita. A herança veio do meu pai. Eu digo que é uma herança. Meu pai começou com ela. Depois ele ficou doente, faleceu. Aí eu entrei no lugar dele. Mas foi um privilégio para poucos. E falar sobre a Inesita, se eu falar sobre ela, eu vou ficar o dia inteiro aqui. O dia inteiro não. Uns 3 dias para falar sobre ela. Só queria agradecer muito a Inesita, a escola que ela foi para mim. Me aprendi muito com ela. Uma pessoa amiga, maravilhosa. Nunca vi de mau humor. E eu sou um privilégio, como eu já disse, né? Queria prestar essa linda homenagem para a nossa eterna rainha. Descanse em paz, Inesita. Mas você não morreu, não. Nos nossos corações, vai estar sempre viva. Beijo para todos. Hoje, gente, amigo, é o Zeca Pérez, do Tinoco, do Tonic Tinoco. Hoje, nesse dia tão especial, para falar da nossa querida Inesita Barroso. É uma pessoa especial para todos nós. Ela que durante décadas e décadas nos acordou no domingo de manhã com aquele sorriso, com o seu talento, com o seu programa Viola Minha Viola. E para falar de Inesita, vim aqui acompanhado, tomando um cafezinho com o Tonic Tinoco, para a gente poder falar da nossa rainha. Eu que, por algumas vezes, tive a chance de compartilhar camarins, os programas de televisão. Certa vez, no Parque da Água Branca, encontrei com a Inesita, numa tarde em que ela estava esperando os alunos, e o pessoal não apareceu e nós ficamos ali, batendo papo. E foi em 2013, se eu não me engano, que junto com a Sanexina Pelipato, nós fizemos uma matéria que está no YouTube. Um bate-papo muito gostoso com a nossa Inesita Barroso. Então, nesse dia em que marca o nascimento e próximo também o seu falecimento, venha aqui deixar a minha oração, Inesita, o meu agradecimento por tanto que você fez pela nossa música brasileira e pela nossa cultura. Você foi uma mulher ponderada, né? Todo mundo fala isso agora, mas imagina Inesita Barroso, há 70 anos atrás, empunhando uma viola e falando que ia cantar a música caipira. Mulher corajosa, talentosa, e como eu falei na entrevista, uma mulher completa. Não tinha mais nada que ela não pudesse fazer. Ela fez tudo e fez tudo com qualidade. O meu beijo, a minha saudade. Salve Inesita Barroso. Olá, amor, e tudo bem? Aqui é a Leide. Oi, aqui é a Laura. Leide, olha a nossa missão aqui nesse momento. Falar da nossa linda, da nossa maravilhosa, da mulher espetacular que foi a dona Inesita Barroso. Verdade. A mulher que fez tudo que ela pôde fazer. Enfrentou com muita raça, com muita garra. Muita perseverança. E encarou todos os preconceitos. Com certeza. E venceu. E deixou um legado aí, que é a responsabilidade agora nossa, hein? De todas nós mulheres. De todas nós que estamos hoje, de continuar esse legado que a Inesita deixou. E hoje ela faria aniversário. E dia 8, aniversário de morte. Nos deixou aí muita coisa boa. Nós só temos que dizer muito obrigada Inesita Barroso. por ter feito tanto pela nossa música de raiz, e principalmente ter vendido nós mulheres. Com certeza. Obrigada e gratidão eterna. Orgulho demais. Orgulho. Beijo da Leide. Beijo da Laura. Oi, gente. Tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Vanício Carvalho. A convite da minha querida amiga Sandra Cristina Piripato, do Recanto Caipira. E agora aqui no YouTube, sensacional com esse quadro maravilhoso, que é o quadro Hora da Saudade. Acho que nós caipiras merecemos esse quadro, vindo da nossa querida Sandra Cristina Piripato. E hoje, num dia especial, eu estou aqui. Ela me convidou. E com o maior prazer, com o maior honra, eu venho aqui reverenciar a minha ídola, Inesita Barroso. E estou muito feliz de poder estar falando dela aqui. Eu sei que a Sandra colheu vários depoimentos aí, falando da Inesita, porque são inúmeras as coisas que podemos falar dela. Com certeza. Uma mulher guerreira, numa época difícil, ela foi cantar, ela enfrentou tudo e a todos por conta de ser mulher, falar o português, né? Numa época difícil, que as mulheres sofriam muito preconceito, muito preconceito. Então, a Inesita Barroso é uma referência, assim, total pra gente, pra nós mulheres, pra eu, Vanice Carvalho, que também estudei, eu sou comunicadora. É claro que eu não chego aos pés da Inesita, até porque ela teve toda essa trajetória como cantora, ela fez cinema, com folclore, enfim. Mas, me refiro a ela, eu tenho ela como uma referência por conta dela ter sido radialista, cheguei a ouvir os programas dela na rádio, graças a Deus, e acompanhei ela diversas vezes no Viola, Minha Viola. Então, eu tenho o maior prazer de estar falando dela aqui, e como eu disse, eu sei que tem uns depoimentos, a própria Sandra vai acabar falando da trajetória dela, mas eu, Vanice Carvalho, particularmente gostaria hoje de estar falando da Inesita, pessoa, a pessoa incrível que era Inesita Barroso. Um humor, assim, umas sacadas, uma inteligência, e fazia as piadas dela, ela era muito simpática, né, muito honesta nas palavras dela, no que ela dizia, né, e muito sensata, e como eu disse, você falava uma coisa, assim, com a Inesita Barroso, ela, pá, já respondia, e era risada, a gente dava muito, muita risada com a Inesita. Eu tive a oportunidade de conhecê-la, eu já frequentava o Viola Minha Viola para assistir o programa, ficava lá fora, na fila, fiquei muitos anos na fila lá, mas aí, depois eu acabei entrando para o rádio, e eu fui fazer rádio e TV, e nessa época, eu, como uma estudante de rádio e TV, fui lá e carteirei, né, posso entrar? e era o Rivaldo, o Rivaldo Corulli, na época, ele era o diretor do Viola Minha Viola, e ele deixou eu entrar lá dentro, eu lembro de algumas pessoas que trabalhavam em volta da Inesita, o Pedro, enfim, e aí, através do Rivaldo, eu acabei fazendo amizade com a Inesita, porque eu entrava lá, e era legal, depois eu comecei a entrar no camarim, o Rivaldo me apresentou ela, e um dia ela falou para o Rivaldo, pô, eu gostei dessa, dessa mocinha, ela tem um negócio bom com ela, aí eu falei, meu, eu não acreditei, né, para mim, ela ter falado aquilo, fora que nós duas, né, cá entre nós, éramos corintianas, então a gente tinha algo em comum, e eu também, naquela época, há uns anos atrás, e não tinha muita mulher como comunicadora, hoje tem mais, mas eu também peguei uma época não igual a Inesita Barroso, mas um comecinho meio assim, tanto que eu era a única na rádio que eu trabalhava, depois acabou entrando outras mulheres, né, enfim, então ela me deu o total apoio, ela me ajudou, ela me deu dicas, e eu lembro também uma vez, como ela era corintiana, assim como eu, eu dei um barco, eu pedi para um moço, ele fazia uns trabalhos maravilhosos com madeira, eu pedi para o moço fazer um barco de madeira para ela, e o moço levou, e eu dei o barco para ela, pena que eu não lembrei de pegar uma garrafinha que eu mandei fazer para ela, do Corinthians, e com o Viola, Minha Viola, mas uma hora eu mostro, uma outra oportunidade, eu mostro isso para vocês, que eu fiquei com uma e dei a outra para ela, então, a gente tinha essa troca, e depois que eu comecei a frequentar o Viola, Minha Viola, eu acabei fazendo amizade com a Inesita, então, nós íamos, depois do Viola, das gravações, nós íamos jantar fora, diversas vezes, nós fomos jantar, batemos altos papos, era, nossa, eu agradeço a Deus de ter tido essa convivência com a Inesita Barroso, e como eu disse, ela me deu muitas dicas, muitos conselhos, cuidado com isso, cuidado com aquilo, é assim, é assim, é assim, até pelo fato de nós sermos mulheres, ela conversava muito comigo, então, é muito satisfatório hoje, eu poder estar aqui, falando dessa pessoa incrível, incrível que eu tive, a honra de conhecer, a Inesita Barroso, eu tenho aqui, algumas fotos, que nos momentos de descontração, nós tiramos, ó, eu tenho essa aqui, isso aqui foi um dia que nós fomos, depois da gravação, dá pra ver aí, eu ali no cantinho, nessa época era o Rivaldo, o diretor, é, ela, nós saímos, saímos pra almoçar, aqui é muito legal essa foto, ela tá com um paieirinho na mão aqui, é, você vê que faz tanto tempo, que naquela época podia fumar dentro dos restaurantes, mas fumar, nem tragava, era, enrolava o paieirinho, e ficava lá, e aqui também, ó, nós, é, num restaurante juntas, dá pra ver, eu acho que a luz aqui tá atrapalhando, né, mas mais ou menos, espero que vocês estejam vendo, e aí, ó, isso aqui é um outro momento, ó, eu beijando ela, e ela sorrindo, ó, olha que bacana, gente, são, é, coisas que marcaram, assim, pra mim, muito, a minha carreira como radialista, né, a minha trajetória no rádio, Inésita Barroso, com certeza, faz parte da, pode ver que aqui é um dia, aqui é outro, pela roupa, dá pra ver, né, aí, ó, diversas vezes, a gente sempre tava junto, e aí, quando eu não tirava foto, ela me cobrava, ela falava assim, não vai tirar foto comigo, não, então, era uma amizade, assim, muito legal, ó, essa aqui, ó, é, lá no Viola, minha Viola também, ó, isso aqui foi lá em cima no palco, que ela, acho que até foi uma das vezes que ela falava, ó, cadê nossa foto, ó, daqui nós vamos sair, hein, era muito legal, e depois também, o diretor saiu, acabou entrando o Nico, e aí o Nico, foi engraçado, porque quando eu comecei lá, que trocou o diretor, ele não me conhecia, só que a Inezita falou, opa, libera ela aí, libera que ela é minha amiga, e eu entrava lá também, e a gente saía junto, era muito legal, e eu tenho boas recordações do Viola, você vê, ah, que é a gente jantando, num outro momento também, ó, depois que terminava a gravação, a gente saía pra jantar, não, é só coisa boa, e aí, falar do Viola Minha Viola, também a gente lembra, de todo o pessoal que acompanhou a Inezita, né, nós estamos falando da Inezita, mas não tem como falar da Inezita, você fala do Viola Minha Viola, né, e aí, o, nessas vezes que eu fui lá, o Robertinho do Acordeon, ah, e o Escurinho, gente, eu vou falar uma particularidade aqui, ó, a Inezita gostava muito do Escurinho, muito, ela tinha um xodó com ele, gente, assim, inacreditável, então, são coisas assim, que, marcou muito pra mim, aqui, ó, olha aqui, que bacana, isso aqui, gente, eita, eita, programa, Viola Minha Viola, eita, programa que eu gosto aqui, a, a plateia do Viola Minha Viola, comandando pela nossa rainha eterna, Inezita Barroso, querida Inezita, até, assim, a, a nossa parte de, de espiritualidade, nós éramos bem parecida também, então, onde quer que você esteja, minha rainha, saiba que, pra sempre, pra sempre, você vai ser a minha ídola, e pra sempre, você vai ser a minha rainha, e nesse dia de hoje, do seu aniversário, você pode não estar presente aqui, ó, em carne e osso, mas, eu tenho certeza que, espiritualmente, você tá presente, então, minha rainha, seja sempre feliz, e até um de repente, salve, salve, Inezita Barroso, onde quer que ela esteja, e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, e, mais uma vez, agradeço, a Sandra Cristina Piripato, por me dar a honra, de poder estar falando, da minha rainha, Inezita Barroso aqui, um beijo, e, ó, até a próxima, hein, tchau, tchau, abraço aqui, da Vanice Carvalho. O Hora da Saudade, recanto caipira de hoje, está prestando uma singela homenagem, a nossa eterna rainha do folclore brasileiro, Inezita Barroso, que durante muitos anos, aos domingos, acordou o Brasil, com o seu Viola Minha Viola, eita, programa que eu gosto, e recebemos aqui, o depoimento de algumas pessoas, que foram diretamente ligados a ela, gostaria de agradecer, ao Clodoaldo Moraes, da Mariporã, promoções artísticas, que durante muitos anos, foi empresário da Inezita, ao Joãozinho Arnaldo Freitas, escurinho júnior, do Regional do Tico Tico, que acompanhou a Inezita Barroso, no programa e nos shows, durante muitos anos, ao Zeca Pérez, que é o filho do Tinoco, a minhas queridas amigas, Lady Laura, e também a comunicadora, e amiga da Inezita, Vanice Carvalho, meu muito obrigado, a todos vocês, falar de Inezita, eu acho que dispensa comentário, porque foi uma mulher batalhadora, e que venceu, venceu na vida, com seu esforço, e além de grande apresentadora, grande cantora, foi também uma grande atriz de cinema, que gravou nove filmes, participou de nove filmes, e para brilhantar esta nossa homenagem, vamos mostrar aqui uma entrevista, que a Inezita Barroso fez, para o programa Vox Populi, da TV Cultura, onde ela mesma, responde as perguntas, e fala um pouco, sobre a sua trajetória, gostaria de agradecer, ao carinho, e a audiência, de todos vocês, que estiveram comigo, até agora, e que fiquem até o final, acompanhando esta entrevista, e faça um convite, para amanhã, neste mesmo horário, neste mesmo canal, para mais um Hora da Saudade, Recanto Caipira, para mais um pouquinho, da história da música, sertaneja, raiz, e um grande abraço, a todos vocês, fiquem com Deus, cantora, violonista, e folclorista, começou a se interessar, pela música, desde os sete anos de idade, formada em biblioteconomia, na Universidade de São Paulo, iniciou sua carreira artística, em 1952, como cantora, na Rádio Clube do Recife, com sucesso, voltou para São Paulo, sua cidade natal, para atuar, na Rádio Nacional, depois, na TV Record, participou, durante sete anos, de um programa semanal, tendo recebido, durante o tempo, em que esteve na Record, sete troféus, Roquete Pinto, nas modalidades, de cantora de folclore, de cantora de música popular, de televisão, etc. No cinema, atuou em vários filmes, entre eles, Mulher de Verdade, que lhe valeu, inclusive, o prêmio Saci, como melhor atriz. Realizou diversas viagens, culturais, pelos Estados Unidos, Uruguai, Israel, e União Soviética, e, desde 68, vem se apresentando, em shows folclóricos, por todo o interior de São Paulo. Tem mais de 40 LPs gravados, e entre as músicas de sucesso, estão Moda da Pinga, Funeral do Rei Nagô, Banzo e Lampião de Gás. Boa noite, Inesita Barroso. Boa noite, com imensa satisfação. Boa noite. Vamos à primeira pergunta do programa. Inesita, como você começou a sua carreira? Inesita, eu gostaria de saber quando foi que você começou cantando e por que cantando música sertaneja? Ou por que canta, até hoje, música sertaneja? Eu canto desde criança. A minha carreira profissional é que começou mais tarde, no Recife, para onde eu fui fazer uma pesquisa sobre os costumes de Pernambuco. E, chegando lá, dei um recital no Teatro Santa Isabel, com muito sucesso. Aliás, dei três recitais, porque depois não cabia mais gente no teatro. Foi, assim, uma sensação. E assisti uma paulista cantando, ainda como amadora. Então, recebi um convite da Rádio Clube de Recife para fazer uma temporada curta. mas fiquei dois meses em Recife cantando. Aí, o micróbio pegou, né? Quando eu cheguei em São Paulo, não pude mais me libertar dele. Resolvi continuar com a carreira profissional e ingressei na Rádio Nacional de São Paulo, onde comecei a minha carreira. A segunda pergunta, por que cantar música sertaneja? Porque acho que a gente só pode sentir realmente o que conhece. Como eu conheço muito bem o ambiente sertanejo, acho que a música sertaneja é muito importante na nossa formação, nos nossos costumes. E é uma música que tem letra, que vem de dentro para fora. É uma música feita com o coração, com muita espontaneidade. Naturalmente, a boa música sertaneja. Que, aliás, entre parênteses, eu não chamo de sertaneja. Chamo de música caipira, que é o mais certo, porque a música de São Paulo é a música caipira. Sertanejo é um termo nordestino, adotado depois, assim, com um pouco de esnobismo pelos disque joques, porque todo mundo tem vergonha da palavra caipira. Então, como eu não tenho, eu chamo de caipira. Música caipira. Adoro e vou cantar até morrer. Inezita, conta para mim, quem é que te inspirou para seguir na música popular brasileira e na música sertaneja? Tudo. Foi uma inspiração total. Eu gosto de música que tem letra. Então, acho que a música popular brasileira tem letras maravilhosas e a música sertaneja também. Letras maravilhosas. Então, desde que essa coisa lhe atinja, você tem que pôr para fora, tem que gostar, tem que conseguir cantar como eles cantam e sentir aquela letra, se for no lugar do personagem da música. Inezita, já que estamos falando, assim, do início da sua carreira, dos seus primórdios, no seu currículo vitae e mesmo nas entrevistas que dá, você nunca cita o ano em que nasceu. Diz apenas que nasceu no dia 4 de março, domingo de carnaval. Então, eu lhe pergunto, a omissão do ano em que você nasceu é uma questão de esquecimento ou vaidade? Nenhum dos dois. Acho que é de justiça, porque ninguém fala. E se eu tivesse que falar, eu ia mentir mesmo, porque todo mundo mente. Então, eu deixo a cargo de todo mundo. O que acharem, é isso que eu tenho. Mas, mesmo assim, mentindo, Inezita, que idade você diz que tem? Não, eu não digo nunca. Eu deixo para a pessoa julgar. Tem quem acha que eu tenho 35, tem quem acha que eu tenho 50, 60 até. Porque, recentemente, encontrei uma senhora de 75, agora, durante o projeto de Xinguinha, que disse, olha, desde criança que eu ouço você cantar a moda da pinga. Eu achei muita graça, né? Sabe lá quantos anos que ela pensou que eu tivesse. Minha estimada Inezita Barroso, você me conhece bem. É Nonô Basílio, da dupla Nonô e Naná. Você, não sei se você sabe, que no nosso meio, no nosso meio que eu digo, é o meio sertanejo, nós caipiras te adoramos e achamos que você é assim como se fosse um carro-chefe para nós. Eu gostaria de ouvir da sua própria boca, assim, o que você pensa de nós, caipira? Estou falando em nome de toda a minha classe. Vocês são a única coisa boa que existe dentro da música, música brasileira, ainda. Vocês são uma classe à parte, sabe? Vocês não são aqueles músicos loucos por dinheiro, vocês não são aqueles caipiras que compõem, assim, direitinho no tamanho do disco para caber no LP. Então, vocês ainda falam de dentro para fora. Vocês ainda são os puros, vocês ainda são os maiores. Nisita Barroso, eu sou da dupla João Goiano e Goiásinho. É o Goiásinho que está falando com você. Eu gostaria de saber o que você sente quando você ouve um pagode ou uma moda de viola que fala da raiz da nossa terra brasileira. Ah, eu me sinto mais brasileira. Eu me sinto muito feliz. Me sinto muito bem porque eu tenho certeza que a nossa música vai durar muito. vai durar muito e está voltando esse gosto pelas coisas da terra, pelas coisas brasileiras autênticas. Eu me sinto muito bem. Inês, me explica uma coisa. Num certo momento da sua vida, mais especificamente quando a Vera Cruz ia fazer a vida de Noel Rosa e você teve o arquivo de Noel Rosa na mão, você teve, eu tenho certeza, a tentação de ser uma grande sambista e não uma grande folclorista. O que que te levou a escolher uma coisa ou outra? O que que você acha que o folclore, principalmente folclore elaborado, folclore já feito por profissional, por músico, é mais do que o samba que você deixou o nosso samba invadir o folclore? Paulo Vanzolini, você não não se conforma de eu não ser uma sambista, Paulo, mas ao lado da parte folclórica, eu posso cantar samba, Paulo, você mesmo que disse isso muitas vezes no jornal com grande bronca dos titulares do samba, vamos dizer claramente, né? Eu continuo cantando samba, recentemente eu lancei um LP de música popular só de samba, né? Com músicas do Lupicínio Rodrigues, da Dolores Duran, do Dorival Caymmi, quase que só sambas com o regional do Evandro, então, estou bem dentro do popular, você sabe disso. Agora, antes de ouvir as músicas do Noel Rosa, antes de tomar contato com a obra toda do Noel Rosa, para o qual o filme, para o qual eu fui escolhida, eu já era folclorista, eu sou folclorista de nascença, porque desde criança eu recolho temas folclóricos, lógico que inconscientemente, mas depois que eu compreendi a importância do folclore, então, eu fiquei nessa linha mesmo, mas não quer dizer que eu não posso cantar samba, quer? Agora, Inesita, você seguramente foi a primeira cantora a gravar a ronda do Paulo Vanzolini, e inclusive já começou aí o seu sucesso, né? Então, eu pergunto, a escolha foi sua ou você recebeu o convite do Paulo? Enfim, o que que levou você a gravar a ronda? Não, eu não recebi o convite do Paulo. O Paulo é meu amigo há muitos e muitos anos, desde o tempo que a gente era estudante, então, havia sempre um chorinho lá em casa, assim, o Paulo declamava, porque nesse tempo ele não era, não tinha letra de música, não, ele não era sambista, nem nada, ele fazia versos e muito bem sobre pretos do Bixiga, né? Que é uma raça à parte, assim, preto misturado com italiano, é um negócio sensacional que só existe em São Paulo, então, eu acho que é folclore também. E o Paulo tem poesias maravilhosas sobre essa raça de negro do Bixiga, são sensacionais. Então, a gente ia lá em casa fazer uma reuniãozinha no domingo, claro que com pizza e cerveja e muito violão, muito chorinho, e o Paulo declamava os seus versos e a gente cantava as músicas da época, né? Sempre samba, né? Sempre samba, Paulo, olha aí uma colher de chá para você, você lembra disso? Então, o Ronda foi feito lá em casa, numa dessas reuniões onde o Túlio Tavares, que é um grande pianista, o Túlio acabou de alinhavar o Ronda no piano, né? Porque o Paulo é um grande poeta, mas é um péssimo músico. Então, ele não tinha ritmo, não tinha jeito para fazer a parte musical. Então, ele cantou mais ou menos, cantarolou o Ronda e a gente alinhavou, deixou bonitinho, prontinho. E eu sempre gostei muito do Ronda porque me fala muito de perto, é uma cena da minha terra, que agora já não existe mais, mas existiu e eu vi isso de perto, vi muitas vezes. Então, quando eu fui para o Rio, eu queria falar assim, truco, que nem o Caipira Paulista fala, né? O primeiro disco vai ser com samba de São Paulo e uma música caipira do interior de São Paulo. E foi lindo, estourou, né? Eu estudei e continuo a estudar e vou e pretendo estudar até o fim, até morrer. Então, esse negócio de cantora folclórica também tem aí umas certas dúvidas, porque acho que quem canta melhor folclórico do que eu são os autênticos cantores de folclórico. O Caipira, o Repentista, então eles são muito melhores, lógico, porque eles fizeram isso, cantam por tradição. Agora, eu apenas dou uma polidazinha e trago para a televisão, para o disco, para as festas. Então, eu não posso ser chamada a maior cantora folclórica. cantora folclórica acho que é uma coisa meio esquisita, sou um pouco mal, porque em todas as manifestações folclóricas a gente tem os máximos que são os puros. Apenas não pode apresentar assim, porque o povo não está preparado para ouvir o autêntico. Geralmente, quando se apresenta uma coisa muito autêntica, o pessoal não aceita muito bem, mas lá está o autêntico. Oi, Nesita, você está sempre fazendo show aqui pela capital, no interior do estado e outros estados também e você sempre, enfim, um apelo do seu show é a cantora folclórica. Todo mundo te conhece como cantora folclórica. Agora, isso não corresponde à realidade. Você realmente não é uma cantora folclórica. Então, eu te pergunto isso, você não estaria enganando todo esse público de todo esse Brasil que vai ao seu show para querer conhecer a verdadeira música folclórica e ouve o que você canta quando na verdade não é folclórica? Eu já respondi essa pergunta agora há pouco, já disse isso mesmo. Cantora folclórica é um título, assim, que deram, porque acho que é uma coisa que não existe, cantora folclórica. O folclore mesmo está entre o povo. Aquele que canta lá, as pastorinhas que cantam no pastoril do Nordeste, essas são cantoras folclóricas. Eu nunca disse que eu era uma cantora folclórica, né, folclórica sem aspas, lógico. Agora, o que eu canto, eu posso cantar o folclore puro, tenho cantado muito. É só você ir ao Teatro do SESI, domingo de manhã, às dez e meia da manhã, que você vai encontrar uma parte do meu show estritamente folclórica. quer dizer, são músicas recolhidas do povo e devolvidas como são, com os instrumentos típicos, quando é possível. Inesita, você que é uma excelente folclorista, pesquisadora de folclore, não acha que o fato de você ter gravado tanto música folclórica como sertaneja contribuiu para aumentar essa confusão que existe entre folclore e música sertaneja? Taís, não existe confusão entre a música folclórica e sertaneja. Sertaneja é uma coisa que caipira, como eu digo, não sertaneja. Já tem o seu lugar garantido, já é uma música especial, geralmente composta, tem grandes autores como o João Pacífico, Raul Torres foi um grande autor de música caipira, muitos e muitos outros, Nonô Basílio, que apareceu agora há pouco também, são compositores muito bons de música caipira. Essa tem o seu lugar garantido e todo mundo no povo faz a distinção entre música folclórica e música caipira. A música caipira que tem autor, eles continuam compondo e vão continuar compondo, enquanto que a música folclórica, apesar de ter as raízes ligadas à música caipira em São Paulo, principalmente, no interior, ela é a música da qual não se conhece o autor, ela vive por tradição, ela vem sendo executada, mas apenas por tradição, ela não é a música caipira composta. Inesita, eu sou compositor, gostaria de saber de você qual a música que você mais fez sucesso e gostaria de pedir você também uma oportunidade que eu estou encontrando muita dificuldade para gravar aqui em São Paulo. Tem uma semana que eu estou aqui e gostaria que você gravasse uma música minha. Tem muita música boa, se causa você gostar. É difícil responder isso, né? O que eu vou dizer? É muito difícil gravar, muito difícil gravar, atualmente, porque no tempo que eu comecei a gente ia gravar, então a coisa era por sua vontade, você gravava o que queria, mas parece que agora está bem diferente, principalmente para os principiantes, porque quem escolhe é a fábrica, quem escolhe é o produtor musical, e parece que o próprio cantor não pode dar palpite em nada, então é muito difícil. Agora, pedir auxílio para um outro cantor é impossível, impossível, porque o cantor não é o dono da gravadora, não é o diretor musical da gravadora, apenas ele é um empregado a mais na gravadora também. Mesita, e com relação à música que você mais fez sucesso? de maior sucesso assim, é moda da pinga, lampião de gás, aliás, eu não escapo das duas, posso fazer o maior show da paróquia, mas no fim, eu tenho que cantar a moda da pinga e o lampião de gás, sucesso popular, sucesso comercial já foi outro, e sucesso do meu gosto também acho que foi outro, depende muito da plateia. Agora, quando você diz que é muito difícil gravar, isso quer dizer que você também se coloca à mercê dos interesses de marketing das gravadoras? Não, porque eu tenho 25 anos numa gravadora só, fiz menos de um ano na primeira e passei para uma segunda, então com 25 anos de casa eu já mando um pouquinho no que eu quero, né? Eu chego lá e digo eu quero gravar um disco assim, 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 tudo bem. Então não é tão difícil como você disse? Não, é muito difícil para o principiante, para o primeiro, o primeiro disco é muito difícil, muito difícil. Oi, Nezita, adivinha quem está aqui? Nossa, você não fala, Nezita, você que tem um repertório assim tão variado, de tantos ritmos e tantas músicas, você não fica assim aborrecida quando vem alguém e diz, ô, Nezita, canta o Lampião de Gás. O que você acha, Nezita? Moraes, Sarmento. Não, eu não fico aborrecida, não, porque no fundo é sucesso, né? Então, principalmente quando a pessoa tem menos de 15 anos, como eu tive oportunidade de ver agora, durante o projeto Pixinguinha, na minha viagem, crianças pedem o Lampião de Gás. então continua a ser uma música atual, apesar de falar de uma coisa antiga, que é o Lampião de Gás, que eu também não peguei aceso, né? Na frente da minha casa tinha só a coluna, assim, só o pé, sem a lanterna, nunca vi aceso, porque já tinha luz elétrica na minha rua. Eu acho que é uma coisa emocionante, assim, você vê uma criança pedir essa música, porque é um assunto que ela não sabe, nunca viu um Lampião de Gás, muitas confundem com Lampião de Querosene, já recebi de presente muito, de muita criança Lampião de Querosene, porque Querosene no Nordeste chama gás, né? Então Lampião de Gás no Nordeste é aquele Lampiãozinho de Querosene que a gente usa aqui no interior, usa em excursões, etc. Mas eu continuo achando que é muito emocionante, eu não aguento mais cantar, né? Porque 26 anos de Lampião de Gás, né? Acho que até mais. Nem fiz a conta direito. E, não, a menos, peraí, 22 anos de Lampião de Gás cantando pelo menos uma vez por dia, acho que dá pra cansar, né? Pro intérprete. Mas quando você vê uma criança pedir, então renova tudo, né? Faz de conta que é a primeira audição, sempre. Agora, Inesita, não teria sido o Lampião de Gás o grande baluarte do seu sucesso artístico? Não, acho que foi a moda da pinga que veio antes, né? A moda da pinga já é de 54, aí foi o primeiro disco mesmo, porque se esse não tivesse feito sucesso, então não haveria os outros, né? Mas você acha que o público relaciona mais a Inesita a Lampião de Gás ou a moda da pinga? Não, a Lampião de Gás na capital. Agora, no interior e nos outros estados, como eu tive bastante oportunidade de testar agora, é a moda da pinga mesmo, sabe? o Lampião de Gás muita gente não viu cidades mais novas, assim, que nunca ouviram nem falar de Lampião de Gás e quando vem pensa que é um negócio francês, assim, inglês. Aliás, era escocês, né? A gente sabe perfeitamente que o teu trabalho é muito bem aceito no meio rural e no interior. Eu gostaria de saber de você como você vê a penetração da sua música no meio urbano. Por que você acha que a música flocolis não tem muita aceitação de tal público? Não é que não tenha muita aceitação, ela não tem apenas divulgação, né? Porque se tocassem esse tipo de música, não vamos chamar folclórica, música regional, se tocassem mais, se mostrassem mais como é esse tipo de música, então ela teria mais aceitação do que as outras, claro. Uma coisa que não é mostrada, uma coisa que você não conhece, você não pode gostar, né? Então, se for bem mostrada, bem divulgada, ela terá mais aceitação, eu tenho certeza, do que as outras, terá mesmo. Porque a música caipira, apesar de ser pouco executada, só executada no horário de galo, passarinho, né? Seis horas da manhã, cinco e tal, ela tem muita força, muita força. Nesita, eu quero fazer uma pergunta muito séria, porque acredito que você tem uma história, uma experiência vivida e que pode me ajudar. Estou fazendo um esforço tremendo para valorizar o sertanejo, e o sertanejo é monopolizado por determinados disquijocas, não importa citar o nome. Tanto a música popular também é monopolizada por determinados disquijocas. Você teria alguma coisa, no caso, a me aconselhar, não só por eu ser um divulgador, mas também por eu ser, fazer parte da estruturação de uma empresa e ser um compositor? Por que atualmente os discos da Inesita Barroso não são mais divulgados e mais tocados? Bom, o primeiro. Meu filho, se você for esperar que disquijoc te dê a mão, toque o seu disco, você vai morrer louco. Vai morrer louco, não vai dormir, principalmente na música sertaneja, como você chama, você vai ter que passar a noite em claro, porque só toca mesmo de madrugada. Então, você vai ter que sair com chuva, com frio, com vento, com o seu disquinho embaixo do braço para ir tocar em todos os buracos, em todas as rados do mundo. Vai ter que agradar o disquijoca e pedir, pelo amor de Deus, parece que você está cometendo um crime porque gravou música caipira, né? De dia, então, nem se pensa. De manhã, horário nobre, nem se pensa, nem se sonha. O meu conselho para você é esse, vai para a rua, abra a boca e joga a tua música em cima do povão. O que você tiver de chance para fazer show em praça pública, em lugar que vá povo, que vá gente que goste, vá. Faça show, nem que seja de graça. Cante, mostre o que você tem para dar. Agora, o segundo, quanto a por que que meus discos não são divulgados, etc, esse mistério eu também não decifrei até hoje, não posso responder a você porque eu estou fazendo a mesma pergunta faz tempo. Quer dizer que o seu caminho não foi caitituar a música junto aos discos jovens, ou em Lisita? Absolutamente. Eu não sou mulher de sair com disquinho e pedindo, implorando para tocar, não. A minha divulgação é outra, a minha divulgação é diretamente ao povo. As cidades do interior, eu canto muito em palanque, em coreto, canto até em cima de caminhão. Se precisar cantar em circo, eu canto também, porque esse tipo de música agrada aquele povo que vai lá. E vai mesmo, é assim, no mínimo, cinco mil pessoas, seis mil pessoas, em silêncio, o que é importantíssimo, não tem grito, não tem assobio, não tem nada. E leva ainda a filharada, gente de colo, criança mamando, com mais cinco do lado, um de três, outro de quatro, outro de cinco. Vai todo mundo quietinho, bonitinho. Então, aqui em São Paulo, eu tenho tido oportunidade de cantar assim também, para grande público, né, na rua, em shows aí. Mas há quem diga também, Nesita, que aqui em São Paulo, capital, a música só faz sucesso se for tocada nas rádios. Ah, isso é conversa. Tem muita gente que não tem tempo de ouvir rádio, trabalha o dia inteirinho e gosta de música setanismo. Nesita, estou aqui para fazer pergunta a você. Eu sou da dupla Cacique e Pajé, sou o Cacique. Pergunto para você o seguinte, por que você não grava mais aquele sucesso antigo seu? Outra, cadê o seu programa de rádio? Você que é o alicerce da nossa música setanismo, nós conhecemos, nós também somos raiz, como você. Mas você, veterana, aquela violeira de Goiás, aquela violeira autêntica, não tem mais os programas setanistas, por que? Cacique, meu querido, eu adoro vocês, viu? Uma das duplas que eu respeito muito, gosto muito, acho que vocês fazem um trabalho honesto, bom, muito bom. Agora, eu teria uma resposta para vocês, por que é que não tocam o de vocês também? Aí está um mistério que a gente não sabe, né? Por que é que não tem programa? Acho que não tem tempo, né? Porque a parte imposta é muito grande, então não tem tempo, né? Para as outras. Eu estava com muita saudade de ver você, viu, Nesita? Desde o tempo da Record, aquele grande sucesso teu, nosso trabalho na Record, quando tinha o auditório lá que tinha no Bocaiuvo, e eu gostaria de fazer duas perguntas para você. Uma é uma pergunta e a outra é o seguinte, como é que você está escolhendo o seu repertório ultimamente? E você que está escolhendo repertório e que tem aquele maravilhoso repertório de músicas gravadas por esse mundo afora, se você está dependendo de algumas músicas no estilo seu, eu tenho um material aí mais ou menos. É. E outra pergunta que eu quero fazer a você, já que você acabou com o restaurante, acho que está bom nós montarmos um forró o que você acha. Eu acho que é bom, viu? É muito bom. O forró é uma grande ideia, viu? Que a gente está dentro do que a gente gosta, dentro do que o povo gosta, então está tudo ótimo, puxa. E quanto às músicas, por que você não traz para eu ver? Gostaria de ver, sim. Agora, no meu repertório é escolhido assim, eu gravei quatro volumes, quatro LPs, sobre música caipira. Então, eu fiquei muito chateada porque no terceiro LP trocaram o nome, né? Botaram Joia da Música Sertaneza. Fiquei muito brava com a gravadora, mas não adianta, porque acabou de sair o quarto LP e saiu outra vez. Joia da Música Sertaneza número 2. Quer dizer, em resumo, quebraram uma estrutura toda. Porque esses quatro discos são de músicas tradicionais caipiras, né? Músicas que já foram muito gravadas, regravadas, mas que são muito do gosto do povo. Então, era uma série, assim, importante na música caipira. Era para ficar mesmo como antologia de música caipira. O primeiro disco tiraram da praça, não sei porquê, acho que é vergonha de dizer clássicos da música caipira. Então, tiraram o primeiro. O segundo está por aí, mas tem pouco. Toda vez que a gente vai procurar, está esgotado, está esgotado, é difícil. Agora, então, tem o terceiro e o quarto, né? A gente tem que se contentar com Joia da Música Sertaneza. Tudo bem. Esses quatro, eu escolhi a dedo. músicas muito famosa, músicas, vamos dizer, sertaneja, porque o título está lá, Joia da Música Sertaneja. E em colaboração com folcloristas também, com gente que entende muito de folclore, de música caipira, gente do interior, principalmente o professor Santana, de Olímpia, que é um grande folclorista, responsável por uma das festas mais importantes do Brasil, em matéria de folclore. E ele, então, que me mandou uma síntese dessas músicas, as letras, às vezes a gravação original, assim, muito chiada. Mas são coisas importantes que falam dos nossos costumes do interior. Então, o meu critério de escolha é esse. São coisas que têm alguma mensagem a transmitir, alguma história importante de nossa tradição. Agora, os futuros, acho que o futuro LP deve ser de música folclore, pura, né? Que o rapaz lá disse que eu não cantava, mas eu canto. Se ele quiser encontrar, tem um que chama-se Inesita em todos os cantos. São só temas folclóricos sem modificação nenhuma. Recolhidos e executados com os instrumentos próprios, sabe? Você encontra ainda. Esse tem na loja, viu? Tem até mini cassete e tal. Chama-se Inesita em todos os cantos. É folclore puro. E acho que o próximo vai ser a continuação dele. Inesita, seu restaurante era muito bem frequentado e muito conhecido. Por que você fechou? Porque não cobrava dos amigos? Não. Os meus amigos nunca me deram prejuízo. Só me deram prazer, felicidade de aparecer por lá. Foram ótimos. Todos apareceram. Inclusive cantores muito bons, duplas. Muita gente muito boa. O meu problema não foi com a parte musical, porque eu tinha todas as noites o regional do Evandro. O Evandro é uma criatura sensacional, muito honesta, muito bom músico. Não tive problema nenhum com o salão, com a freguesia, com a música. O meu problema era lá atrás na cozinha. Então, antes que o restaurante caísse, que alguém dissesse a comida é péssima, qualquer coisa assim, que eu ia morrer de raiva, porque a mão de obra era muito grande. então o cozinheiro me faltava sábado à noite, faltou no almoço do dia das mães, então eu prefiro cantar do que cozinhar, né? Nessa hora eu tinha que correr pra cozinha, depois saía meia-noite pra dar um show no meio da sala, né? Cheirando cebola, etc. Então eu resolvi que ou me internavam ou então fechavam o restaurante pra sempre no auge do sucesso. Foi o que eu fiz. Nesita Barroso, sendo você, uma das maiores expressões do folclore brasileiro, conferencista, eu lhe faço duas perguntas, uma delas até que tem criado polêmica. Eu tenho em que a única música mesmo realmente brasileira é a modinha, o que você me diz disso? E ainda no campo do folclore, comida também é folclore. você sabe dizer, a mim e ao Brasil inteiro, a origem da tão falada comida, aquela que em Nira se usa muito, é como é mesmo, não, né? Aquela que se faz com carne seca, roupa velha, quero que você nos explique, tá? Boa noite, Nesita, felicidade. Muito obrigada, boa noite. Bom, qual foi a primeira pergunta mesmo? Sobre a modinha, Nesita. Ah, sobre a modinha. Não, a modinha não é absolutamente a única manifestação folclórica brasileira. Claro que não é. Inclusive, existe uma polêmica, né? Para saber se a modinha é portuguesa ou é brasileira. O Portugal mandou para o Brasil ou o Brasil mandou para Portugal? Então, existe essa polêmica, né? Inclusive, Mário de Andrade fala muito nisso nos seus livros todos e naquele volume das partituras, das modinhas que ele recolheu, né? As modinhas da época imperial. Não é só a modinha, não. A modinha brotou também no meio do povo. É uma música autenticamente brasileira. Eu penso que não veio de Portugal, que foi daqui para lá, que ela é bem maliciosa, é bem... tem muito mais jeito brasileiro do que português. Mas antes da modinha a gente não pode esquecer do que havia no Brasil, meu Deus, existia muita coisa e a música dos índios e os ritmos que vieram dos índios, dos instrumentos. Tudo isso é folclore, é brasileiro. E depois, com a chegada dos negros, que vieram enriquecer muito mais o ritmo, a parte de percussão, a melodia. Não se pode esquecer dessas coisas. O nosso folclore é feito de retalhos, né? Porque se fosse ser assim, intransigente, a gente diria único folclore puro é a música dos índios, porque não recebeu influência nenhuma. Mas essa, quem que sabe o que era? Os jesuítas não deixaram sobreviver, não interessava. Então, o que a gente vai ter? Vai ter o que se fez em folclore desde o tempo da descoberta até agora. E ele não vai parar, né? Porque ele está sempre em movimento, ele está recebendo influências. Não deixa de ser folclore, porque tem uma influência alemã, porque tem uma influência negra, uma influência portuguesa, não deixa de ser uma tradição da terra. E a comida da carne seca? Ah, a roupa velha. A roupa velha, pelo que eu sei, assim, que aqui em São Paulo não chama roupa velha, chama judeu. Então, é um prato econômico que a gente usava aqui em São Paulo antigamente, no domingo à noite, que ninguém tinha empregado, porque era folga das cozinheiras. Depois do almoço elas saiam, naquele tempo ainda era só domingo, né? Estou falando de cozinheira mesmo, como manda figurino, que eu me lembro. Então, elas saiam os domingos e como é que a gente ia servir jantar? Então, depois veio o costume do lanche, né? Que agora se acha tudo nas mercearias, no supermercado. Mas, antigamente, então, o lanche de domingo era o judeu, era a carne, roupa velha, como chama em Minas. Era a carne seca, a carne assada, carne assada que tinha sobrado, cortada em fatias e desfiada. E aquilo era misturado com arroz, às vezes com feijão, às vezes com queijo de Minas. Então, em Minas chama roupa velha, que é uma reforma das comidas. E aqui em São Paulo chamava-se judeu. É uma comida econômica que sustenta, muito gostosa e que o pessoal fazia muito bem, fácil de fazer. Enevita, como é a tua vida pessoal fora dos palcos, da televisão, assim, das câmeras? Como que é? A minha vida pessoal fora do palco? Se é que a gente pode chamar de vida o que sobra dessa correria toda, né? Eu acho que isso não é muito vida, não, né? Que a gente vive em palanque, em coreto, quando não está aí, está dirigindo, está na estrada, está na ida ou está na volta. Então, você tem pouquíssimo tempo, inclusive, para dormir, né? Para ficar em casa. A gente costuma dizer que não mora, porque não adianta você dar o endereço que ninguém encontra nunca, né? telefone, não adianta nada, porque é uma vida muito corrida, mas graças a Deus, porque enquanto a gente está fazendo sucesso e é muito solicitado, é ótimo. Então, eu posso responder a você que o único tempo que me sobra eu emprego em esporte, que eu adoro esporte, adoro nadar, adoro jogar vôlei, adoro andar de bicicleta, faço muito esporte, gosto muito. E esse tempo que me sobra é para o esporte ou então para os meus bichos, cachorro, passarinho, passaruga, peixe, tem milhões de bichos em casa e o meu tempo é empregado em tratar deles, das minhas plantas e também do meu livro que estou escrevendo que devo lançar até o fim do ano. Atendendo melhor essa expectativa do público, Nezita, você constituiu família? Claro que sim, lógico. Como boa brasileira e folclórica, eu tenho uma filha e tenho três netas já, uma de três anos, outra de dois e outra de cinco meses. visita Barroso, eu gostaria de saber qual foi o homem que mais marcou sua vida? O homem que marcou minha vida? Acho que foi meu pai. Meu pai eu admirava muito, era um sujeito sensacional. Se eu gosto de tudo isso que gosto, se eu tive uma educação muito boa, foi por causa dele. Se eu aprendi essa educação cívica, gostar da minha terra, gostar das minhas coisas, foi através dele. Tudo que eu aprendi foi através dele. Então, acho que meu pai foi um homem excepcional. Infelizmente, faleceu em janeiro deste ano. Foi uma grande perda na família, porque ele era uma ligação, assim, sensacional. Ele nunca estava triste, ele nunca censurava as coisas, ele só ouvia, dava o palpitinho dele. Um homem excepcional. Mas, além do seu pai, Nisita, quem teria marcado sua vida assim de forma diferente? Qual é a forma diferente? Digamos, uma forma afetiva, amorosa. Não sei. Não sei lhe responder isso. Eu gostei muito do meu primeiro marido. Acabou, porque tinha que acabar. Sou desquitada, desde esse tempo. Só. Nisita Barroso, minha querida amiga dos velhos tempos. Nos tempos de Lão Pionigás, Lão Pionigás, quanta saudade você me traz. A minha pergunta a você, minha querida amiga, é para saber o seguinte, o que você acha da evolução dos artistas brasileiros? Eu gostaria de saber, entre tantas perguntas que lhe foram feitas, o que você acha desses cantores populares do momento, gravando a música sertaneja? Bom, a primeira, a evolução dos artistas. Eu acho que no Brasil é difícil um artista evoluir, sabe? Porque quando um cantor faz 30 anos assim, ele já está cocoroca, né? Está velho, está quadrado, está com 30 anos, pô! Então, é um negócio difícil de sobreviver, não é só de evoluir, não. Porque não dá nem tempo de evoluir. O cara começa com 20 ou com 25, quando está com 30, já querem rifar, porque já está velho, né? Coitadinho. Então, é muito duro. Os que sobrevivem têm a chance de evoluir. Mas acho que atualmente não tem muitos evoluídos por aí, não. Agora, a segunda pergunta, o que eu acho dos populares cantando sertanejo? Quer dizer que o sertanejo está agradando mais. Porque o negócio é ganhar dinheiro também. Então, se o popular não está dando dinheiro, vamos partir para o sertanejo, tudo bem. Quem canta bem, fica. Quem não canta, vai sumir. Nezita, aproveitando um pouco essa sua expressão, você tem medo de ficar velha? Eu não. Acho que voz não tem nada que ver com velhice. E cara feia também não tem, poxa, senão, tinha um monte de cantores aí que já tinham sido apagados. Nezita, eu tenho 37 anos de idade e 30 anos de cultura popular. E é difícil para mim viver da cultura popular. Eu vivo, mas há trancos e barrancos. Eu gostaria de saber se você, que ganhava muita coisa do folclore, do para-folclore, você tem um ganho bastante dinheiro com esse trabalho seu. Nezita Barroso, rainha do folclore brasileiro. Eu queria saber o seguinte, a cachaça deu dinheiro? Vou responder primeiro, a primeira pergunta. Aquele que tem 26 anos de cultura popular. Com essa palavra cultura, você não vai ganhar dinheiro nunca. Sabe? Porque é uma coisa que briga com dinheiro. Uma está aqui, outra está aqui. Então, o negócio, misturar é muito difícil também. Ou você fica de um lado, ou você fica do outro. Agora, eu posso dizer a você que até hoje o que eu tenho está empatado. Que eu entrei com o que eu tenho hoje. Eu não ganhei dinheiro nenhum com isso. Só gastei. Só gastei nas minhas pesquisas. Gastei dinheiro em gasolina, em carro, que se acabaram vários. Gastei minha saúde, que eu já tive todas as doenças folclóricas, a estadia, as viagens, tudo, 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 tudo. Sabe? Então, ganhar dinheiro com cultura, com folclore, com coisa pura, você não vai conseguir nunca. Ou você fica pobre, ou fica na meia empata que nem eu empatei, ou então você se bandeia para o lado do dinheiro. Aí, é a sua escolha. Ou você resiste, ou não, como eu disse agora há tempo. Ou arrasta a bandeira, ou então você muda, vai cantar a coisa da moda e vai ganhar dinheiro. A segunda pergunta foi o quê? Se eu ganhei muito dinheiro com a pinga? Isso. Não, a gente não pode dizer, né, o que ganhou e as decepções que teve na hora que as contas foram prestadas, né? A pinga, eu já perdi a conta, porque já faz tanto tempo. foi o primeiro disco. Lampião de Gás também, já faz bastante tempo. Naquele tempo, eu tive uma enorme decepção. Eu vou contar, sabe, que era outra gente, era outra coisa, mas quando eu gravei o Lampião de Gás, e que ele estourou em 58, né, ganhou de todas as músicas estrangeiras e tudo, a autora do Lampião de Gás, a Zika Bergami, que é uma senhora aqui de São Paulo, foi comigo para receber os direitos. Então, ela estava eufórica, porque ela gostava muito de auxiliar, de uma senhora que não precisava de dinheiro absolutamente, então ficou muito feliz porque a música fez sucesso, música dela e tal. Então, foi receber, disse, eu vou dar um cheque para as crianças defeitoras. Falei, ótimo, mas você vai ter uma decepção, cuidado, hein? não porque eu, naquele tempo, né, devo receber no mínimo uns 50, né, 50 contos ainda era, né, 50 contos e tal. Falei, você não vai receber isso, cuidado. Aí ela foi saber quanto era, né, tinha dado 13, né, 13, ela ficou muito aborrecida, rasgou o cheque, não quis receber, tirou o talão de cheque dela e fez um cheque de 50 mil para as crianças defeitoras. Aí eu fui receber a minha, o primeiro disco do ano, premiado, disco de ouro, não sei da onde, acho que eu recebi uns 12, 13 prêmios com o Lampião de Gássia. Aí eu fui receber a minha parte, deu 9 mil. Achei muita graça, mas o que você vai fazer, né? Só pode achar graça, você vai brigar contra quem? Mas você não rasgou o cheque? Não, eu não rasguei porque ele veio junto com outras coisas e não veio só 9, né? Especialmente o Lampião de Gássia deu 9, mas eu não ia dar esmola nem nada, era para mim mesmo, então ele veio junto com os outros LPs e tal, deu um pouquinho mais, tudo bem, né? Você não pode achar ruim não porque o disco, para nós, é um cartão de visitas, principalmente quem grava esse gênero que eu gravo. É um disco que não sai da praça. Você pode procurar ainda, o disco branco aí, foi o primeiro que tem um Lampião de Gássia, o primeiro disco grande, LP, ele ainda está à venda nas lojas porque é uma música que não passa da moda. Principalmente os estrangeiros já vêm para as lojas de disco com tudo marcadinho, Inesita Barroso, Dorival Caymmi, eu cansei de ver isso. Então, disco que não sai da moda. Então, você usa, assim, como um cartão de visita de luxo, né? Você diz, você diz, quanto que eu tenho que receber? Não, você está devendo. Falei, então, manda o dobro agora porque vai me servir muito para mandar para o Japão, para a França, né? Assim, divulgar a minha música. Eu pago para divulgar a minha música, claro. Pago menos do que se eu tivesse que pagar uma rádio, um divulgador, né? Inesita, você não gostaria de cantar esse tipo de gênero de música como do Chico Buarque? Gostaria, sim, mas acho que já tem bastante gente que canta, né? A situação que o Brasil está vivendo agora, você cantaria para o povo brasileiro? O que que eu cantaria? Música do povo, claro, como eu sempre cantei. Inesita, e você que vem, assim, das raízes da nossa música popular, qual seria o compositor, digamos, mais moderno com quem você se adaptaria? Talvez Chico Buarque, mesmo. Mas você acabou de dizer que já muita gente grava com o Chico Buarque. Certo, eu não estou dizendo que iria gravar. É um dos que eu gosto muito e acho que entendo, posso entender melhor do que os outros. Inesita, você é uma pessoa que vem documentando a música popular brasileira há muito tempo. E é um trabalho da maior importância, que eu considero, assim, incrível. Agora, eu queria, num país que tem uma memória cultural tão curta, eu gostaria de saber como você gostaria que as futuras gerações usassem toda essa pesquisa, todo esse documento que você está realizando a respeito da música no Brasil. E também, aqui, um recadinho para você, que eu tenho um dos sonhos que eu tenho, uma das coisas que eu mais gostaria era de um dia ouvir ela cantar para a minha música Romaria. Eu acho essa música muito bonita e acho que não é difícil, viu? Qualquer hora eu vou cantar assim. Acho que está bem perto. Se você gostar de ouvir, vamos fazer um trato aí, tá? Eu acho que eu vou cantar logo, logo. Eu gosto demais, demais, ela. E qual é o jeito de ficar, que você perguntou, né? Eu não sei. Eu tento fazer, ficar, sabe? Agora estou preparando quatro volumes, escritos, né? Livros, sobre folclore. Então, acho que vai ficar alguma coisinha disso. Mais 43 discos que eu tenho gravados, 43 LP, também vai ficar mais alguma coisinha. Agora, lógico que eu sozinha não posso fazer tudo, né? Eu gostaria que aparecesse mais gente para ajudar, sabe? Para fazer a mesma coisa, fazer o mesmo trabalho. Dá trabalho, mas compensa, viu? Inesita, a música popular brasileira, onde você está, onde você sempre esteve empenhada, sempre esteve ligada às suas raízes. Mas eu não acho que apenas a sua trajetória deva atender apenas a raízes musicais. Como, por exemplo, Chico Alves escolheu João Dias para ser o seu sucessor. Nelson Gonçalves escolheu o seu filho. Então, eu pergunto, na hora que você tiver que passar o bastão para diante, a quem você escolheria para encarnar o seu papel na música brasileira depois que você pendurar as chuteiras? Isso não se escolhe. Isso está traçado lá em cima. A pessoa nasce para fazer ou não nasce. Não adianta escolher. O João Dias não correspondeu à escolha do Chico Alves. Né? Então, acho que é bobagem escolher. Não adianta. Não é a gente que traça. A pessoa precisa ter a mesma formação, precisa sentir do mesmo jeito é difícil. Duas pessoas do mesmo jeito é muito difícil. Então, a gente espera que exista alguém, que vai existir alguém. Mas não adianta traçar, não. Não adianta passar o bastão. Né? Não adianta, não. E, meu cita, você poderia cantar para mim o seu maior sucesso? Não. Você ainda quer ouvir a moda da finga e o lampião de gás? Qualquer das duas eu acho que satisfaria o telespectador. Só se a gente puser em disco, né? Não, mas ao vivo, Inesita. Mas ao vivo? Sem violão? Sem nada. Sem nada? Sim. Só com a sua voz, é claro. Lampião de gás, lampião de gás, quanta saudade você me traz da sua luzinha verde azulada que iluminava a minha janela do almofadinha lá na calçada palheta branca calça apertada do bilboquê do diavolô me dá foguinho vai no vizinho de pular corda brincar de roda de benjamim jagunço e chiquinho lampião de gás lampião de gás quanta saudade você me traz minha São Paulo calma e serena que era pequena mas grande demais agora cresceu mas tudo morreu lampião de gás que saudade me traz bom e depois de ter brindado a todos nós interpretando mais uma vez esse sucesso Inesita como é que você se sentiu participando do Vox Populi de hoje? me senti muito bem é um programa adorável viu é muito melhor do que aquilo que a gente vê em casa participar dele é muito melhor do que assistir sabe gostei muito muito me senti muito à vontade gostei muito das perguntas de todo mundo estaria disposta a responder tudo outra vez muito obrigado por tudo viu me senti muito bem nessa noite apresentamos Recanto Caipira a defesa da viola e de seus intérpretes com Sandra Cristina Peripato Legenda Adriana Zanotto